. . . . . . . . . Se eu não estiver bem, você consegue falar um cor? Não, estou bem. Está bem? Olha, que vale! Estou bem! Edson! Prepara agora isso, senhor. Prepara agora, senhor. Se não chegar para frente, não. Naceou, viu? Não chega para frente, não! Isso, não chega para frente, não! Naceou, viu? Não chega para frente, não! O que você está fazendo? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não.